O Evangelho deste domingo, 24º domingo do tempo comum, é de Mateus capítulo 20, versículos do 1 a 16. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e o mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. Ele disse, ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora e só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Sim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, os cristãos, todos nós, somos às vezes surpreendidos pela bondade para com os mais necessitados. Muitas vezes nós não temos a capacidade de ser bons o suficiente e quando vemos alguém sendo bom, isso nos causa um certo incômodo, uma certa inveja. Foi isso que aconteceu na parábola contada por Jesus. O bom patrão é aquele que paga a todos os suficientes para que o trabalhador e sua família tenham condições básicas de uma vida com dignidade. A bondade e a justiça do Senhor são parâmetros para a nossa conduta. Elas muitas vezes constrange-nos e nós corremos o risco de censurá-lo por não pensar e agir como nós. Sejamos pessoas capazes de voltar à nossa vida sempre para aquilo que agrada a Deus. Sermos pessoas boas, preocupadas com o próximo, não importa quem seja este próximo, não importa o tempo que nós o conhecemos, ser bom faz bem ao nosso coração e com certeza agrada a Deus. Então vamos sermos pessoas invejosas, ciumentas, diante daqueles que fazem o bem, coisas que nós poderíamos fazer e que por sermos muitas vezes cômodos, deixamos de agir e ainda nos incomodamos com quem faz. Deus quer que todos nós sejamos pessoas capazes de espalhar a bondade pelo mundo. Que Deus abençoe vocês.